E a partir de agora você acompanha o nosso quadro que fala um pouco sobre o mercado aqui em Manaus e em todo o estado. As empresas que estão se destacando, hoje a gente recebe um profissional da área de saúde da clínica Prax, que é o quiropata, doutor Régis Cabral. Muito obrigada por comparecer aqui ao Boletim em Tempo. Doutor, como é que funciona a clínica Prax? Atende quem? Qual é o perfil? Bom, a Prax, ela atende, na verdade, iniciou em abril de 2008 e ela não tinha um público-alvo específico. Mas, como a quiropraxia tem um fundo americano, a grande maioria do público-alvo era realmente o pessoal que viajava, viaja para o exterior e tinha essa condição de achar um profissional que nos Estados Unidos é muito difundido. É, nos Estados Unidos, como o senhor falou, as pessoas têm muito essa coisa de procurar um quiropata, tem em cada esquina, a gente vê, né, lá a quiropraxia. Isso já está ficando mais popular aqui no Brasil, as pessoas já entendem qual é o problema que elas podem procurar um quiropata? Exatamente. Nos Estados Unidos, ela deu um boom, ela tem 122 anos, né, mas o boom dela foi na década de 70, realmente por se tratar de uma profissão que é limpa, né, ela não tem contradidicação e também não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode ir a um quiropata, idoso, jovem... Exatamente. Qualquer pessoa. Vamos pensar na criança que nasce já sendo puxada pelo pescoço, né? Então, criança, idoso também, que fica com a postura mais arqueada. Então, qualquer pessoa pode procurar o quiropraxista. Então, ela iniciou realmente nos Estados Unidos e deu um boom nessa década de 70 e vem sendo bem difundida no mundo inteiro. Porque tem mais de 170 países hoje a quiropraxia. A Clínica Prax, o que oferece, além da quiropraxia? Ela oferece lá o tratamento quiroprático que iniciou nessa época. Hoje, ela é uma clínica multidisciplinar e interdisciplinar. Então, nós temos a quiropraxia clínica, a medicina clínica, fisioterapia, pilates, a parte também de nutrição e psicologia. Agora, a maioria dos pacientes é realmente com problemas de coluna, dor nas costas. Eu mesmo já estive lá com o senhor. Acho que esse é o grande problema hoje, né? Pela tensão, estresse, é isso? Exatamente. A lombalgia, por exemplo, a dor nessa parte baixa da coluna é uma epidemia mundial, né? Então, assim, realmente todo mundo procura em função de ser um tratamento rápido, efetivo, específico e com baixo custo. Não só para a população, mas também para os gestores, né? Para a questão de saúde mesmo. Empresas muito procuram o senhor, então, para fechar, digamos assim, para funcionários e tudo. Exatamente. A parte ocupacional é muito interessante porque as lesões de esforço repetitivo com os empregados, né? Nessas linhas de produções que tem os esforços repetitivos, realmente a quiropraxia ajuda muito. E também profilático, né? Ou seja, previne uma série de coisas. O senhor chega a atender quantos pacientes por dia com esses problemas de lombalgia, como o senhor falou, a famosa dor nas costas? É, hoje a média está em torno aí de 25 a 35 pacientes por dia. Ah, muita gente, né? A maioria dor nas costas mesmo. Exatamente. Olha, como o senhor falou, é realmente um problema mundial. Bom, vamos ressaltar aqui a Clínica Praxis. Fica na Avenida Humberto Calderaro, não é isso? Isso. A Avenida Humberto Calderaro Filho, uns 500 metros do Shopping Manauara. É a última casa ali, o último prédio daquele conjunto residencial. O telefone é o 384-5808. É agendado, né? Exatamente. Todos os atendimentos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Clínica Praxis se destaca no nosso mercado. Uma ótima noite para você. A Avenida Humberto Calderaro Filho.